Olá, 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 boa noite a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do nosso seminário, da nossa conferência, atualidade de Giorg Lukac. Hoje teremos uma conferência com o professor Ricardo Antunes, quem vai fazer a mediação da mesa, é o Murilo Vanderlan, pessoas que aqui dispensam apresentações, mas vamos lá. O Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, do EFICI Unicamp, ele também é organizador dos livros A Esberga Deriva, publicado pela Boitempo este ano, no livro Uberização, Trabalho Digital, Industrial, Indústria 4.0, e é também autor de diversos outros livros, como o Capitalismo Pandêmico, o Privilégio da Servidão, Sentidos do Trabalho, o Ensaio sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho, dentre outros tantos, publicados tanto no Brasil, quanto fora, aqui na América, Europa. E o Murilo, ele é pós-doutorando pelo Programa de Sociologia da Unicamp, integra o grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses, e faz parte do conselho editorial do selo Mundo do Trabalho da nossa editora Boitempo, ambos sob a coordenação do professor Ricardo. Então, em nome da Boitempo, a gente agradece a presença de todos vocês aqui hoje, nesse mais um dia de seminário, espero que a conversa seja muito frutífera, tenho certeza que será. Para quem não sabe, a gente está fazendo um pequeno sorteio de alguns livros, assim que terminam as atividades, então quem não pegou o numerozinho da sorte, levanta a mãozinha que eu estou indo passando aí, assim, daqui a pouco já estou passando aí para entregar para vocês, está certo? Então é isso, eu deixo aqui para vocês trocarem essa ideia conosco, muito obrigado pela participação dos dois autores e que tenhamos uma boa conversa. Obrigado e uma boa noite. Esse daqui está funcionando? Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Eu queria começar manifestando aqui a solidariedade à Palestina, que vem sofrendo aí um cerco há décadas e a gente vem discutindo aqui durante o seminário e as mesas a questão do estranhamento, da reificação, e esses são os momentos aí em que tudo isso se revela de maneira mais extremada. Então fica aqui a solidariedade ao povo palestino. E eu queria também agradecer bastante aí a Ivana, o Kim, a todos os trabalhadores da Boitempo, aos trabalhadores da Fefeleche também, pela organização do seminário sobre o Lukács. As mesas estão aí tão fantásticas, passaram pelo percurso biográfico, político, histórico do Lukács, bastante amplo, discutiram a estética lukáxiana até aqui, a ontologia, os 100 anos de história e consciência de classe, tem mais discussões sobre o Lukács e a política hoje, às 8 horas, e amanhã, a partir das 18, a gente vai ter debates sobre a estética e sobre a literatura. As mesas estão sendo transmitidas e estão sendo disponibilizadas pelo YouTube, então vale muito a pena aí, quem não viu ainda, conferiu o que já rolou e o que tem aí por vir também. Então, aproveitar e reiterar também o conjunto de lançamentos recentes pela Boitempo, nesse outubro Lukács, o volume 1 da estética lukáxiana. Por que Lukács, do Nicolá Tertullian, Teoria Social, Verdade e Transformação, do Mário Dwyer, História e Consciência de Classe, 100 anos depois, um conjunto de artigos organizados pelo Zé Paulo Neto, e Lukács, uma introdução de autoria do Zé Paulo Neto também. E o tema da mesa, hoje, é a ontologia singularmente humana do trabalho, com o professor Ricardo Antunes, que, como o Túlio falou, dispensa apresentações, mas também vou aqui reiterar como as apresentações são necessárias, dizer que o Ricardo é a nossa grande referência da sociologia do trabalho aqui no Brasil, na América Latina, no mundo, é autor de uma vasta obra traduzida em diversos países. O Túlio mencionou aqui, Adeus ao Trabalho, pela editora Cortez, Os Sentidos do Trabalho, Privilégio da Servidão, Capitalismo Pandêmico, pela Boitempo, organizou recentemente, como o Túlio falou, o Icebergs à Deriva, que saiu há alguns meses pela Boitempo, e reúne um conjunto amplo de autores analisando a expansão das plataformas digitais sobre o mundo do trabalho. E o Ricardo é também coordenador da coleção Mundo do Trabalho, também aqui pela editora Boitempo, uma coleção que já conta aí, Ricardo, é isso, com mais de duas décadas de existência e mais de 60 livros publicados. Mais de 70. Mais de 70. Não sou bom de número, mas já passou de 70. Mais de 70. Enfim, um trabalho vasto, incansável, influenciado em primeiro lugar, como o próprio Ricardo diz, pelo Marx, mas também pela perspectiva loucaxiana, pela obra do Estivã Mesaros, que é o grande herdeiro intelectual do Loucax, de quem o Ricardo foi amigo e um grande divulgador do trabalho dele aqui no Brasil. Bom, vou parar a apresentação por aqui, porque é muita coisa, mas, para quem quiser conhecer um pouco mais os diversos aspectos da obra e da trajetória do Ricardo, eu vou fazer também aqui a propaganda do livro organizado pela Cláudia Mazzei Noqueira e pelo Caio Antunes, que chama Ricardo Antunes, Para Além do Mundo do Trabalho, que saiu pela editora Papel Social, com a contribuição de diversos autores, falando de diversos aspectos da obra do Ricardo. Bom, são mais ou menos 45 minutos de fala, talvez a gente passe um pouquinho disso, e depois a gente vai abrir para as questões, a gente tem aí até mais ou menos as sete e meia para falar sobre o Loucax, sobre trabalho. Então, Ricardo, a palavra é sua. Muito bem, boa noite a todos, a todas, quero agradecer aos organizadores, às organizadoras desse encontro, são muitos, eu vou citar poucos nomes, primeiro as apresentações do Túlio e do Murilo, ao meu trabalho, e quero dizer, até onde eu posso dizer, que esse seminário existe por uma atuação muito intensa da Boitempo e, em particular, da sua editora. Eu acho que essa é a inspiração primeira para que esse seminário exista. A ideia de, mesmo num momento difícil como esse que nós estamos vivendo na universidade, todo um cenário mundial, mas também, no caso brasileiro e paulista, difícil, conseguimos manter esse seminário. a Boitempo, aos seus trabalhadores e trabalhadoras, se o Zé Paulo estivesse aqui, eu ia dar um esculacho no meu querido amigo e mestre, Zé Paulo, ele falou aqui, coitadinho, sem querer, que a Boitempo e seus colaboradores, eu vou dar uma dura, etimologicamente falando, talvez tenha sentido, mas se o Zé Paulo estivesse aqui, eu ia dar uma provocada nele. Mas isso, só para dizer da felicidade, eu ouvi por link, depois da sessão, a apresentação do Zé Paulo, muito especial, parte dos debates também. Então, acho que essa iniciativa, ela é muito importante. Por que o Lukács é um autor que encontra, por exemplo, no Brasil, tantos leitores, tantas leitoras, tantos admiradores, admiradoras ou seguidores, seguidores? O segundo comentário, nota prévia que eu quero falar, e depois o Murilo ajuda aí com o horário, está bom, Murilo? É que, assim, o Lukács, eu nunca escrevi um livro autoral sobre o Lukács. Eu organizei, co-organizei, junto com a Valquíria, Leão Rego, o livro Lukács, um galileão no século XX, que, infelizmente, não pôde ser relançado aqui, mas seria um momento bacana também, tem um livro muito especial, foi um seminário que fizemos na Unicamp, com tantas pessoas de fora, Mesaros, Tertulian, Guido Oudrini, acho que só o Guido dessa turma está segurando a peteca, não é? Sim, imagino, com a idade e tal. Foi o verdadeiro Leandro Konder, Carlos Nelson, não quero lembrar mais, mas pelo menos aqueles que já se foram e que são tão especiais. Mas eu digo isto porque, se eu nunca escrevi um livro sobre o Lukács, o Lukács não é o meu objeto de estudo, mas sem o Lukács eu não teria feito o trabalho que eu fiz. O Lukács é, para mim, inspiração. Acho que alguém mencionou aqui, acho que foi o Murilo, não tenho nenhuma dúvida que a minha inspiração mais forte, ontologicamente falando, é o Marx, nenhuma dúvida disso. Mas com o Lukács, ou, de outro modo, o Lukács foi um autor decisivo para compreender uma dimensão do Marx que nem o Marx tinha explicitado. O Marx não tem, ao que eu conheça, nenhum trabalho que ele diga assim, eu faço uma ontologia materialista, ele não faz isso. E o Lukács descobriu isso. E o Lukács, nesse sentido, é tão generoso e tão simples na sua constatação, que ele nunca diz, olha, eu estou dizendo que o Marx tem a mim, o mérito é meu do Lukács. Não, ele mostra que o Marx fazia uma ontologia materialista, foi o primeiro. Na melhor linhagem de Hegel, mas rompendo com o idealismo hegeliano, o que todos nós sabemos. Então, essa segunda nota é importante, até mesmo pelo tema que eu vou trabalhar aqui. E o terceiro, também vale mencionar, eu não sou filósofo, eu sou um sociólogo marxista. Há 50 anos que a minha adesão ao marxismo está aí entre 72 e 73. Com alguma precisão, 72, 73, 72, eu comecei a dar aula, muito jovem, tinha entrado na universidade, e ainda não tinha uma percepção. Eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, eu queria ser um administrador de empresas, em palavras de hoje, um CEO, para vocês terem uma ideia. O mundo gira a luz e tendo a roda, e eu sou um caso, acho que muito verdadeiro, de como a GV faliu em respeito a mim. Foi um ensino falimentar. Eu estou brincando, porque eu tive professores espetaculares na FGV, bastaria citar um deles, o mais espetacular de todos, e fica também uma outra homenagem aqui, o Maurício Tatenberg. Grande Maurício, para quem o conheceu, sabe de quem eu estou falando. E, portanto, o que eu procuro fazer é uma teoria social ancorado na crítica da economia política e em diálogo com a filosofia. E, neste diálogo, a importância do Lukács é absolutamente decisiva. Por quê? Muito breve nos primeiros comentários, até porque eu vi outros aqui, mas quero fazer que nem o Guimarães. Pão e pães, lá vai, ou lá vão as nossas opiniões. A primeira. A importância da ontologia Lukácsiana é vital para a redescoberta da obra do Marx. Na época do obscorantismo, neopositivismo, estruturalismo, estalinismo, desmonte de um pensamento crítico, o Lukács indicou a direção espetacularmente rica e original. Eu não sou filósofo e nem especialista nesse tema, mas não conheço nenhum autor que tenha atribuído a primeira construção materialista de perfil ontológico ao Marx. Foi o Lukács. E esse marxismo, no meu entender, só encontra no século XX uma contribuição similar na densidade da crítica ontológica de Gramsci à cultura e à política. O próprio Lukács, num dado momento, com esse traço de simplicidade, diz que o Gramsci era importante. Não, os dois são fundamentais nesse século XX. E aqui eu devo esta pista, e fica uma segunda lembrança aqui, muito especial, ao nosso querido Carlos Nelson Coutinho, que, se as condições fossem outras, estaria aqui nesse encontro. Porque os primeiros textos que eu li sobre o Lukács, de algum modo, nós somos devedores a Carlos Nelson. Eu me lembro que na Fundação Getúlio Vargas, em 1973, 74, o Centro Acadêmico imprimiu um texto. Era um grupo de esquerda, dentro do Centro Acadêmico, e o texto chamava-se Trabalho e Teleologia, do Lukács. Tradução Carlos Nelson Coutinho, que não é nada mais, nada menos do que um excerto do trabalho como posição teleológica que está na Ontologia do Ser Social, volume 2. E o Carlos Nelson, para quem já estava entrando na vida política, o Carlos Nelson, para quem passou a militar, no marxismo, na luta teórica e política, eu nunca vou esquecer dos artigos do Guilherme Marx, que a gente lia e sabia que era do nosso Carlito. Mesmo quando a polêmica com ele foi quente. E houve um momento da história dos anos 80 que a polêmica foi quente, mas sempre muito especial. A lembrança aqui ao Carlos Nelson Coutinho, que eu tive a felicidade de tantas vezes encontrar e tê-lo na minha banca de livro docente em 2010, um momento especial, junto com o Taviani, junto com o Francisco de Oliveira. Puxa vida, não posso reclamar, não posso reclamar. E outros, colegas da Unicamp, mas, assim, cito de novo os três que não estão entre nós. Jorge Miglioli. Muito bem. Esses dois, Lukács e Gramsci, fizeram duas ontologias. Um com o eixo do seu elemento basilar, a ontologia do ser social, e o Gramsci mostrando a dimensão da cultura e da política. Com todo o debate e boa polêmica que se pode fazer a respeito dos dois grandes filósofos marxistas do século XX. Muito bem. Posso dizer ainda que eu vou tratar aqui centralmente de algumas pistas que, para o meu estudo, foram cruciais, do Lukács Maduro. Mas não posso deixar de dizer, até porque assisti uma parte do debate de ontem em ontem, do debate aqui ontem, também por online, que o tema do trabalho, ele não está completamente ausente na história e consciência de classe. Não é um tema ausente. Não é, não está como aparece depois, está certo? Na ontologia. Mas eu dou poucas pistas, não é? para a gente entender isto. Lukács, um dos seus eixos centrais, se não o eixo central deste livro, que também foi dito aqui com razão, é uma coleção de ensaios, é o caminho do Lukács para o marxismo, de certo modo, sua primeira fase. Ele é o mais importante livro até hoje publicado pelo marxismo sobre a questão da consciência de classe. Eu estudo esse tema desde 1975. Não há outro livro com esta envergadura. Não há outro livro. Há muitos autores, todos eles, os bons, são os seguidores do Lukács, do Lucien Goldman ao Estiva Mesaros, passando por tantos outros. Neste livro de juventude do Lukács, ainda que, como lembrou aqui ontem, ou no primeiro dia, o nosso Zé Paulo, ele não era tão jovem quando o seu livro foi publicado, mas jovem no sentido aqui muito mais da sua, digamos, peregrinação dentro do marxismo. Tem um período anterior da juventude do Lukács que ele não era marxista, como todos nós sabemos, mas o principal desse trabalho foi mostrar, influenciar profundamente as ciências sociais. A primeira vez que eu li o Gheorghe Lukács, ou, como eu prefiro chamar, o Lukács, ocidentalizando-o aqui, está certo? Foi em 1973, 74, quando Gilberto Vasconcelos, alguém aqui vai lembrar do nome dele, o Gheorghe, meu professor, vocês têm que ler, e era um texto do curso dele, História e Consciência de Classe. Ali você tem uma pista de como Lukács recusa tanto as descrições ou relatos empíricos de como atuou a classe trabalhadora, atendo-se à sua esfera contingente, imediata, fenomênica. A Consciência de Classe é mais do que um relato das ações e atitudes operárias, mas também o Lukács nos ajuda, num outro extremo, a recusar as construções frequentemente idealizadas e mesmo a históricas da classe trabalhadora. Não há nenhum autor marxista que pôde tratar do tema da Consciência de Classe sem passar por esse livro. Assim, o desafio nos estudos sobre Consciência de Classe, a partir das pistas Lukácsianas, está em aprender tanto a dimensão empírica cotidiana da Consciência de Classe em seus distintos modos de ser e de se manifestar, bem como compreender também quais seriam as alternativas possíveis da ação coletiva. quando você não só analisa a ação do proletariado num dado momento histórico, mas que possibilidades esta luta abria. Ou como o Marx fez na Comuna de Paris, magistralmente, mas o Marx era magistral. O Marx era outro, se pudéssemos brincar assim com o Pará, o Marx era de outro diapasão. O Marx é outro terreno na minha leitura, na minha compreensão, no meu entendimento. É outro, acho que o Engels diz alguma coisa assim no enterro do Marx. Nós aqui somos inteligentes, meia dúzia de pessoas que estavam lá. Ele era genial. É mais ou menos isso aí. E aqui não tem nada de dogmatismo, aqui tem uma declaração de amor intelectual a um autor absolutamente magistral. E que não era Deus. Aliás, ajudou muitos, entre eles, este que vos fala, a ter uma certa dúvida sobre a existência desse senhor, que ninguém nunca viu. É o único caso que a gente acredita, ou muitos acreditam em alguma coisa que nunca viu. Mas isso é só brincadeira para a gente quebrar aqui o, digamos, uma certa rigidez. O Lukács reconhece numa carta que ele enviou ao Estiva Mesaros, está naquele, apresentação do livro, do capítulo do Lukács, do capítulo do Mesaros, Consciência de Classe Necessária e Contingente Necessária, no livro Aspectos de História e Consciência de Classe, que o Estiva Mesaros organizou há muitas décadas atrás, tem uma carta, um fragmento de uma carta que o Lukács diz, eu, de fato, minha história e consciência de classe não dei a devida atenção, ele diz, aos elementos empíricos. Ele reconhece isso como uma limitação, mas ele deu boas atenções a tantos outros elementos, entre eles, está certo, a questão do trabalho. Dou-lhes mais uma pista, está certo? O capítulo A Coisificação do Proletariado é também espetacular, porque o Lukács escreve sobre o fenômeno da fetichização, da alienação, do estranhamento, da coisificação, antes de ter lido os manuscritos econômico-filosóficos, que é quando o Marx trata disso ali, paf, antes disso, o Marx escreveu naqueles escritos sobre James Mill, mas são escritos preparatórios, o Marx tinha isso, espírito magistral, ele lia, 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 anotava e depois, pum, primeira vez que eu li, que eu li algo do Marx e que me recordo sobre este tema, foi nos escritos sobre James Mill, quando o Marx diz para explicar a alienação, o estranhamento, a fetichização, que fetichismo vai aparecer no capital, eu tenho que me remeter à esfera da crença, o fetichismo me remete, eu tenho que fazer a crítica do céu para chegar à terra, como ele já indicava na introdução de 50, da introdução, a crítica da filosofia do direito de Hegel, texto de Fins de 43, segundo alguns, começo de 44. muito bem, e último ponto para depois ir à ontologia, é na história e consciência de classe, no calor dos acontecimentos, que o Lukács faz uma crítica certeira e muito jovem, e muito cedo, as publicações, os textos são escritos até entre 19 e 22, ou seja, no começo do teilorismo, ele diz lá, no capítulo sobre a coisificação, o Lukács diz que a fragmentação teiloriana do trabalho penetrava na alma do trabalhador, eliminando as propriedades qualitativas, humanas, individuais da classe trabalhadora, página 129 da edição que eu tenho de História e Consciência de Classe, antiga, Grijalbo, edição espanhola, belíssima edição, aliás. Aliás, quando eu for falar da ontologia me peça para contar uma lembrança que parece uma piada de quando a ontologia chegou em São Paulo pela primeira vez, porque aí a coisa de memória nem está aqui no meu texto. Portanto, há um equivalente aqui, só um outro grande autor que eu conheço nesta época foi duro e certeiro na crítica ao teilorismo ou modo de ser do trabalho na grande indústria. Foi o Gramsci em Americanismo ou Fordismo quando ele diz o nexo psicofísico da classe trabalhadora é engolfado pelo teilor. Nexo psicofísico que, inclusive, o Lukács na ontologia vai retomar, especialmente no capítulo sobre a reprodução. Então, de novo, por caminhos paralelos, sem diálogo entre eles, ambos deram pistas para se pensar a tragédia, o modo de ser da alienação, do estranhamento, está certo? E da coisificação, barra reificação, tem todo um debate aqui, terreno especial para os filósofos eruditos do tema, mas desta temática que é crucial para o mundo hoje, eu vou tentar, ao final da minha fala, voltar a isso. Então, história e consciência de classe, e o último comentário que eu faço dele, para mim, não é uma obra desprovida de elementos ontológicos. ele não é guiado o capítulo, o que é marxismo, como é que chama, o marxismo ortodoxo, é um capítulo problemático, por certo, é um capítulo problemático, ele tem uma forte ênfase também epistêmica, gnosiológica, mas eu não tenho dúvida de que o Lukács tinha pistas embrionárias, ontológicas, que quando nos anos 30 ele vai ler as obras do jovem Marx, que não existiam, publicadas ainda, entre elas, os manuscritos e depois a ideologia alemã, este salto ontológico, aí é assim que ele começa a se redesenhar. Portanto, se assim aparece já no texto tão espetacular como História e Consciência de Classe, vai ser na ontologia que a contribuição lukashiana se agiganta e se torna ainda mais central. E eu deixo de lado aqui o tratamento da estética, Zé Paulo deu uma aula como sempre primorosa, é um amigo e é um mestre, fica aqui a minha lembrança, como amigo e como mestre. Zé Paulo foi, ele não é muito mais velho que eu não, é pouquinho só. Tinha um tempo que ele brincava comigo e dizia que o meu cabelo não ficava branco, ele deve estar morrendo de rir agora, acho que o meu cabelo está mais branco que o dele, mas ele não é muito mais velho do que eu, ele é um mestre para a gente nisso. O Lukács tem uma contribuição decisiva que se agiganta quando se trata do tema do trabalho, especialmente porque, para mim, na minha leitura, foi o Lukács que deu elementos filosóficos, teóricos, para se contrapor, teórica e filosoficamente, com a desconstrução do trabalho. num livro que eu publiquei em 1999, minha cara editora está aqui, eu estava olhando ontem, juntando edição e impressão, são 17 edições barra impressões, é bastante, 17. Eu não tinha ideia disso, eu sou muito, minha relação com os números não é fácil, esse tipo de número assim, coloquial, não é fácil. E lá eu tentei, eu digo isso não como autoelogio, não é isto, longe, neste livro eu tentei fazer uma crítica muito dura ao Habermas, porque o Habermas era a principal, a meu juízo, desconstrução filosófica do Marx, lá da terra do Marx, eu às vezes tenho dúvida, mas não vou falar isso, porque isso é muita provocação, não vou, corta, Ténica, corta ele, dizia a Jovem Pan, no tempo que a Jovem Pan fazia programa esportivo, não era essa coisa, penso que não era essa coisa fascista, que é hoje, Ténica, corta ele. Muito bem, onde então, o que que, o que que o Lukács nos ensina para se pensar a questão do trabalho? Quando a Ivana me convidou para participar desse seminário, temas que aí a gente ia falar, e tive que pensar num tema, ela me sugeriu alguns, eu disse, eu quero sugerir um tema, a ontologia singularmente humana do trabalho, põe esse tema. Essa frase que inspirou o título da minha apresentação é da safra do meu querido amigo Estivan Mesaros, Beyond Capital, 1995, página 139. Lá, Mesaros diz exatamente essa frase, no Paralém do Capital, na edição da Boitempo, página 212. Lá, o Mesaros fala na, digamos assim, ontologia, se eu for ver na tradução da Boitempo, unicamente humana do trabalho, que eu preferi retraduzir, mas eu não sou tradutor, reinterpretar, espero ter ajudado, o Mesaros fez a apresentação desse meu livro para a edição brasileira, e as que saíram no exterior, e ele manifestou concordância com essa minha pequena mutação, chamando de ontologia singularmente humana do trabalho. Essa frase é do Mesaros. Por que que o Lukács tem uma ontologia singularmente humana do trabalho? Se eu fosse, tivesse mais tempo, eu diria, três elementos são vitais para se entender o trabalho na obra do Lukács, porque depois eu quero chegar no debate contemporâneo e da atualidade em tantos pontos ainda do Lukács, são muitos. Mas no capítulo do trabalho, se eu tivesse que reter o que é fundamental, eu diria, três pontos são obrigatórios de serem mencionados quando se trata do trabalho. O primeiro é entender o trabalho como um pôr teleológico. Já vou explicar, porque a palavra é um pouquinho complicadinha, mas é fácil entender. Dois, o trabalho é, diz o Lukács, tudo aqui é literal do Lukács, é protoforma, ora ele fala em modelo, eu vou preferir o protoforma, eu acho que é mais ontológico, o modelo tem sempre o risco de uma certa tipificação. Protoforma da práxis social. E terceiro, e isto é espetacular, não é? E pouco mencionado, embora Zé Paulo tenha tratado disso no plano do debate da estética que ele fez aqui na primeira aula, eu estou indo para uma outra questão, é o que o Lukács menciona, que a gênese ontológica da liberdade está pela primeira vez manifesto na esfera do trabalho. Pô, mas o pessoal aí não disse que fim do trabalho, que o trabalho é só servidão, disseram isso por quê? Porque ou são eurocêntricos, incapazes de olhar o mundo na sua globalidade e totalidade, ou desconhecem a obra do Marx, ou a recusa. As três possibilidades. Ignorância, vamos dar de barato o que não seja. Às vezes eu brinco, mas às vezes eu tenho a impressão que o Habermas não usou uma boa tradução do Marx, mas o Habermas não precisava de tradutor para ler o Marx original. Ele não precisava, salvo engano meu. O que é o trabalho para o Lukács, então? Que estatuto a obra lukashiana confere ao trabalho na sua ontologia? Quer dizer, o nosso tempo é limitado, vou tentar me ater aqui ao essencial. Lukács parte da formulação marxiana e também engelsiana, está certo? E do Engels, neste particular, é importante, embora seja evidente, todos que leram a ontologia parcialmente ou integralmente, vem a abundância das referências que o Lukács faz ao Marx, é o grande autor do Lukács, não para nenhuma dúvida, mas o Engels tem um papel importante porque ajuda o Lukács a entender, primeiro, que o trabalho é uma construção humana, trabalho é algo que nasce com o ser social tornado humano. Não é por acaso que o Marx, eu vou sempre me referir aqui ao Marx, porque eu vejo completa, é indissociável o pensamento Lukácsiano ao do Marx, repito, um mérito espetacular do Lukács, ele diz, eu descobri que o Marx era ontologista, ele não fala isso, ele é muito mais modesto, o Marx faz ontologia, ele nos dá evidências assim, ah, mas a ontologia não era metafísica, bom, isso eu deixo para os filósofos, está certo? Já foi tratado disso aqui antes, assim como existia uma dialética idealista, também existia uma ontologia idealista, aliás, do capítulo volume 1 da ontologia, a falsa e a verdadeira ontologia de Hegel, tem uma falsa e tem uma verdadeira, mas não é disso que eu vou tratar aqui. Lukács parte da formulação marxiana e também ingeosiana que confere ao trabalho uma dimensão humana. Marx define o trabalho nos manuscritos de 44 como atividade vital. Partindo desta concepção, Lukács enfatiza que foi através do ato de trabalho que os indivíduos homens e mulheres distinguiram-se das formas de vida anteriores, das formas de vida que antecedem ao ser social. Seu ponto de partida na ontologia é a célebre distinção feita por Marx entre aspas o pior arquiteto e a melhor abelha. Todos nós conhecemos esta passagem espetacular. O primeiro, o arquiteto, concebe previamente o trabalho que vai realizar enquanto a abelha labora instintivamente. E isto ocorre, e o Lukács acentua este ponto, aí a sua contribuição importante ao que está evidenciado, por exemplo, na ideologia alemã, e isto ocorre porque os seres sociais que trabalham são dotados de consciência. É o por teleológico, vou voltar a isso, concebendo previamente o desenho e a forma que querem conferir ao objeto do seu trabalho. No trabalho humano, há sempre uma pergunta, o que que eu vou fazer? E como? o animal, mesmo mais avançada espécie animal, não chegou a, não foi capaz de fazer essa pergunta. Claro que o Lukács está se referindo, então, à dimensão teleológica do trabalho, mas atenção, é no trabalho, ou se preferimos o trabalho, é a única esfera do ser que se pode constatar, contrariamente ao que propunha o Hegel, está certo? O por teleológico, simplificando aqui, porque todos conhecemos, o Hegel tinha uma visão teleológica da história e teológica também. O camarada Marx diz, não, 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 me inclua fora dessa, essa frase do Chico é espetacular, me inclua fora dessa, não é nem teleológico, só há um momento da atividade humana que há um por teleológico, é no ato laborativo, nenhum de nós faz nada sem perguntar o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Ainda mais das questões mais elementares, as mais complexas. e o Lukács pode fazer esta formulação, ou seja, eu lembro de um amigo, já vem o Lukács com a frase teleologia, isso demonstra ignorância, não há uma teleologia no pensamento do Lukács, do Hegel, o Lukács nunca imaginou, se eu tiver um telos bem desenhado, nós vamos chegar lá, não é assim, é muito mais complicado, mas no trabalho há. No trabalho, lembra aquela cena do 2001, Odisseia do Espaço? Bonito, o Marcaco está batendo lá, ele tem um osso que era um osso, ele está batendo, parece que ele está nervoso, ele estava como nós antes de ganhar a eleição e derrotar o Bolsonaro, agora nós continuamos batendo e quebrando os ossos para que ele seja preso, e não ele sozinho, tem que ter mais gente. Aliás, eu quero me somar também aqui, já que a gente está falando de tantos infortunios, fazer o devido a lembrança, nesse inferno que nós estamos vivendo, não vou falar muito porque senão a gente muda aqui, mas esse inferno, massacre de um povo, os judeus chegaram lá, pagaram, compraram 10, 11% das terras e levaram 70, 80% e tratam crianças, mulheres, o povo brasileiro dessa forma abjeta. ninguém está defendendo e não quer entrar nesse debate, até porque não teria nem competência, tenho opinião, mas talvez não tenha competência, mas é inaceitável, é repulsivo que um exército brutalmente armado se arvore no direito de eliminar o mais fraco, independente se é criança, se é militante, se não é, enfim, essa tragédia que nós estamos vendo. Feito o devido parênteses, volto aqui. Lukács enfatiza que o trabalho é, antes de tudo, um ato consciente, uma vez que pressupõe um conhecimento concreto, ainda que jamais perfeito, de determinadas finalidades e determinados meios para sua realização. O primeiro homem, a primeira mulher, no primeiro universo microcosmo familiar, começaram a perguntar como é que nós vamos comer se nós temos fome. O macaco, o último primata, não perguntava, embora a contribuição que o Lukács herde do Engels, é exatamente o papel do trabalho da transformação do macaco em homem. E agora nós estamos podendo inverter o Engels, nós estamos vendo no mundo capitalista hoje o papel do trabalho do processo de transformação do ser social, vamos falar, vamos traduzir de modo mais abrangente o ser social em macaco, porque nós estamos vivendo um processo de transformação e talvez os macacos não mereçam essa agressão. está certo? É por isso que um capítulo crucial da ontologia se encontra no volume dois, no capítulo mais geral, o trabalho, uma nota essencial. E este é o segundo ponto importante. a liberdade conheceu o seu primeiro momento no ato laborativo. Ah, mas e os teóricos que dizem adeus ao trabalho? Quebraram a cara, porque o trabalho é também, veja, nós estamos trabalhando na categoria trabalho num plano abstrato, num plano, o Marx falava em abstrações simples e abstrações mais complexas. Ah, mas isso não tem nada a ver com a história. Ora, isso tem tudo a ver com a história. Para Marx, isso é absolutamente claro, não há nenhuma abstração sem concretude e sem realidade. Marx nunca fez abstração descolada do mundo real. Toda a mais complexa formulação categorial conceitual marxiana é calcada em a mais-valia absoluta relativa, estranhamento, alienação, é mundo real. Não tem nenhum devaneio idealista. E o Lukács saca isto o trabalho me permite perguntar o que eu vou fazer e como eu vou fazer. E acrescenta outra tese central. O trabalho tem na sua natureza ontológica, por que o trabalho tem essa centralidade? porque ele tem um caráter, sempre o Lukács, depois eu vou trazer para o debate contemporâneo. O trabalho, diz o Lukács, e aí a pista engelsiana funciona muito. Aliás, vale um parênteses aqui, tem tanta coisa do Engels, a dialética da natureza, que está merecendo toda uma revisão importante, revisão positiva, uma recuperação. O trabalho é claramente transitório, é uma categoria de trânsito intermediária, uma vez que efetiva uma inter-relação entre o ser social, sociedade e natureza, sempre que possível aqui eu estou quase literal no Lukács, seguindo a tradução. Primeira vez que eu li o Lukács foi na... Depois peçam para contar a brincadeira lá da livraria italiana, do Lukács. Foi a edição italiana. Pelo Scarpone, que eu tive o prazer de conhecer certamente o Carlinhos, acho que eu conheci muitos anos atrás na casa do Tony. Extrema qualidade de tradução. É muito complicado você traduzir um livro da densidade do Lukács e se permitir certas liberdades para a língua que você está traduzindo sem virar um traidor ao invés de tradutor. Ou seja, o trabalho efetiva uma dimensão inter-relacional entre sociedade e natureza, humanidade e natureza, tanto orgânica como inorgânica. Inter-relação que se caracteriza acima de tudo pelo salto em direção ao ser social que trabalha. De modo que você possa dizer finalmente aquele macaco que estava batendo com um osso, ele descobre que aquele osso é uma ferramenta e que a ferramenta está transformando e aí dá aquele salto. Talvez seja um momento espetacularmente ontológico do cinema para se pensar a questão do trabalho. Ou seja, Lukács define o trabalho como um fenômeno originário, protoforma do ser social. Ah, mas por que isso é relevante? Porque como materialista, como dialeta e como, está certo, alguém que está entendendo o quão imprescindível é criar uma ontologia materialista, o primeiro elemento é entender como o ser humano tornado social se torna ser humano. Como o ser humano se torna social ou como o ser social se humaniza. É por isso que o trabalho, por ser uma categoria de transição do ser inorgânico, do ser pré-humano para o ser humano, ele tem essa dimensão de transitoriedade, isso faz com que ele tenha um papel fundante. Aqui tem um debate que depois eu posso voltar com o Habermas. o Habermas vai dizer não, é a linguagem, só porque ele quer. Ah, professor, mas assim está lá no capítulo do sentido do trabalho. Ontem eu fui reler esse desgraçado desse capítulo para tentar falar, puxa vida, só faltava essa, tem que puxar. Esfera do, depois eu vou voltar, a esfera do sistema está aqui, o mundo da vida está aqui, o sistema não tem mais relevância e o mundo da vida vai emancipar. estamos vendo a emancipação dos nossos tempos, guerra de todo lado, destruição absoluta da natureza, absoluta, o capitalismo é pandêmico e a única coisa que não tem é ação interativa. Talvez só tenhamos ação desinterativa, entende? Então, é um fracasso o Habermas. Mas, professor, por que você está dizendo assim, tão nervosinho isso? Primeiro, não estou nada nervosinho, estou feliz da vida, está certo? Estou feliz da vida. Mas, estou dizendo isso porque foi esse o argumento do Habermasiano, está certo? O Lukács, não, ele vai dizer o trabalho é um fenômeno originário porque sociabilidade, a primeira divisão do trabalho e a linguagem, isso é do Lukács, da ontologia, a sociabilidade, a primeira divisão do trabalho e a linguagem encontram o seu momento simultâneo ao trabalho e eles afloram a partir das necessidades mais vitais. Eu começo a falar porque eu tenho que me produzir e reproduzir a minha vida ou porque eu comecei a falar eu vou pensar que eu tenho que me reproduzir, por favor. Não há o Habermas é binário e quem disse isso são alemães da escola de Frankfurt. No meu livro, lá cito no sentido do trabalho o que foi possível fazer e devo dizer para vocês que quando estudei esse livro, foi pesado, eu fui para a Inglaterra estudar esse livro, eu tinha um amigo querido que era o Mesaros, que eu encontrava apoio, mas tinha um outro amigo muito especial, que era o William O'Tewaith, que era um ex-aluno do Mesaros, ex-aluno do Botomor, que me acolheu em Sussex, porque o Mesaros já estava aposentado e aquele cara sabe que dava, que me agarrou a sala para eu ficar, dizia onde que eu podia, os computadores que eu podia usar, tudo aquilo, e ele era bermasiano, e embora de origem marxista tenha se tornado, ele trabalhava com o Botomor, e eu fiz questão de pedir, porque na verdade o Mesaros que me convidou, mas o William, a pedido do Mesaros que me acolheu lá, e eu pedi que ele lesse e dissesse, vê se eu estou fazendo aqui, eu não quero deformar o ábreu, mas para depois arrebentá-lo, como você faz com o Marx? Eu deformo o Marx, porque depois ele é um cachorro morto, não precisa nem dar um pontapé, porque ele é um cachorro morto, não quero fazer isso, e ele me deu, e ele foi muito incertivo quando ele me deu esse livro, o meu livro chama-se Abermas, uma introdução crítica, e ele disse para mim, é bacana o bom humor, ele disse, Ricardo, o problema é que o pessoal diz que é uma introdução muito pouco crítica, porque era escrita por um aberbaziano, e eu pude debater, quando eu fiz essa minha pesquisa lá, que resultou no meu concurso para professor titular na Unicamp, eu tentei entender essa coisa, portanto, para reproduzir os meios, para produzir os meios fundamentais, para que possa haver reprodução social, o trabalho se converteu em elemento principal, central, de propulsão da passagem do ser pré-humano para o ser tornado social, é por isso que o ato laborativo, imprescindível para o atendimento das necessidades vitais, se constitui enquanto protoforma, a forma primeira da atividade humana, o trabalho, então, se encontra no centro do processo de humanização do ser social. Isso não é uma invenção do Lukács, e nem uma invenção do Marx, mas uma constatação ontológica, materialista e profundamente dialética de ambos. Lukács parte, na sua ontologia, da concepção aristotélica que distingue dois componentes presentes do trabalho, o pensar e o produzir. o primeiro, o pensar, o pôr teleológico, o arquiteto pensa o que ele vai construir. A abelha, não, alguém pode dizer, mas não cai colmeia, só quando a gente derruba, ou quando tem evento da natureza desse que nós estamos vendo um atrás do outro. É verdade, e prédio cai toda hora, inclusive quando tem massacre de um exército brutal contra uma população desarmada. Já falei 40 minutos, então vou fazer aqui, o Zé Paulo. Quanto eu tenho tempo? Mais uns 20? Aberto o presidente do Zé Paulo aqui, eu não falo menos que o que ele falou, eu estou brincando, longe disso. O Zé Paulo estava tão feliz, foi muito bonito vê-lo aqui abrindo esse seminário. O primeiro ato, então, aristotélico, diz, é o pensar, a primeira formulação aristotélica que o Lukács retoma, é o pensar, que concebe a finalidade e os meios para eu realizar o trabalho, e o segundo, produzir, ou seja, como que eu vou, está certo? Tornar concreta o ato ideal de produzir ABC ou D. Por conseguinte, a busca de uma finalidade resulta da necessidade, de necessidades humanas e sociais concretas. Mas, para que ela se realize, diz o Lukács, é necessária uma investigação efetiva dos meios, ou seja, é mistério que o conhecimento tenha atingido o seu nível apropriado. Pois, se isso não ocorre, a consciência e os fins permanecem como um projeto utópico, no sentido utopos, não presente. Uma espécie de Lukács de sonho, como se deu com o voo, por exemplo, de Ícaro até Leonardo, e mesmo posterior a eles, que sonharam e voaram, mas não conseguiram, você não tinha, está certo? O sonho era utópico. Há, desse modo, um ineliminável vínculo entre produção e consciência, entre trabalho e consciência. É por isso que, ancorado no Marx, para Lukács, ao mesmo tempo, isso é uma passagem do Capital, que ele trabalha muito, Lukács, ao mesmo tempo que os indivíduos transformam a natureza exterior, transformam também a sua própria natureza humana, num processo recíproco e interrelacional que converte o trabalho social em elemento central do desenvolvimento da sociabilidade humana. Porque há um momento, a partir do momento que você, o ser social, começa a transformar a natureza exterior, entre aspas, porque a natureza humana é, digamos assim, indissoluvelmente conectada com a natureza exterior. A partir do momento que eu estou transformando, eu me transformo. Seja no sentido da possibilidade emancipatória ou da destruição dela, como nós estamos vendo. Nós estamos muito perto de uma destruição absoluta, está certo? Da humanidade. Por isso que Elon Musk, Jeff Bezos e figuras desse naipe, desse quilate, estão buscando no espaço o lugar para viver. E, claro, sem antes não deixar de pensar de como ganhar muito dinheiro para poder levar o pessoal para torrar. Eu fico até imaginando sempre, já pensou, uma disputa entre eles, o Elon Musk aqui e o Jeff Bezos aqui, os dois chegam em Marte. Pouco que eu sei do mundo espacial é que lá ferve. Podia ferver e torrar o aviãozinho dos dois, de modo que os dois virassem gordura, entende? Ali para o calor, para o calor de Marte. Pois é. Nós vimos recentemente, tem gente rindo aqui, nós vimos o que deu, aquele submarino que tentou, que tentou fazer uma invenção magistral, tentou enfrentar aquilo que todos diziam impossível, tantos mil metros abaixo do nível do mar, não é possível, não, nós vamos chegar, não chegar. Ou chegaram de uma forma já não propriamente humana. Aqui, então, essa transformação é uma pista muito rica para se pensar a questão, hoje, das relações entre ser social e natureza. Além da contribuição do Marx, a ideia do metabolismo no Marx, no capital. Além da contribuição do Lukács, que em vários momentos da ontologia retoma a metáfora ou a conceitualização, eu uso metáfora aqui muito, no sentido muito positivo, por certo do metabolismo. A obra magistral nesse capítulo do Mesars, magistral, a mais profunda, já pude dizer muitas vezes, o conceito talvez mais rico da formulação mesariana seja o conceito de sistema de reprodução sócio-metabólico do capital, que hoje, entre outros, John Bellamy Foster, Murilo, nosso colega da Montreville, o Koei Saito da Universidade de Osaka, no Japão, e tema que o nosso Murilo aqui está deitando e rolando, está estudando como ninguém, porque hoje você tem toda uma discussão com a questão da ruptura metabólica do Marx, do capital, isso gera um debate e daí, nesse meio, a retomada da dialética entre a ontologia do ser social e da natureza. Claro que um não é o decalque do outro, por suposto, mas um também não pode ser entendido em absoluta dissociação do outro. além da contribuição, eu já mencionei, assim sendo o trabalho, é uma invenção genuinamente humana, um momento fundante na mediação sociometabólica entre a humanidade e a natureza. Ponto de partida, está certo? Para montagem, ponto de partida para a constituição do ser social. Esse é o ponto central do Lukács. o trabalho e a teleologia, o trabalho como protoforma da atividade humana e o trabalho como embrião da liberdade. Num dado momento da história, sabemos que houve, e eu vou ser bem breve nessa parte final, para tentar falar ainda a última que eu gostaria de falar, se por um lado nós podemos considerar o trabalho como ponto de partida do processo de humanização, por outro, sabemos que o capitalismo, ou se fôssemos lembrar o Marx, o sistema de metabolismo social do capital, ao contrário do Mesaros, isso é só para vocês terem claro essa polêmica, essa boa discussão, eu não conheço nenhuma passagem do Marx que ele diferencie capital de capitalismo. O Mesaros faz essa distinção e com muita competência e olhando o século XX que o Marx não viveu. Mas aqui eu vou sempre tomar muito cuidado, quando eu estou falando do Marx, eu posso falar em metabolismo no capitalismo. quando eu estou falando no Mesaros, ele fala do metabolismo no capitalismo, mas o Mesaros vê, além do capitalismo, há um sistema do capital que extrapola o capitalismo. Isso nós podemos tratar no debate, já escrevi bastante sobre isso, muitos outros que, de algum modo, dialogam com a obra do Mesaros, também o fizeram, concordando ou não. Muito bem, o capitalismo faz com que a atividade vital pela segunda natureza se converta em força especial de trabalho a mercadoria que é a única que vai valorizar o capital. Aí você desmontou. Esse é tão importante porque essa mutação, essa transfiguração de uma atividade vital que de fim se torna meio, Marx diz isso nos manuscritos de 44, e o meio é porque ele se torna uma mercadoria força de trabalho especial porque a única que gera valor transfigura completamente o sentido vital do trabalho que de produção de valores socialmente úteis passa a ser totalmente voltada não para a eliminação de valores socialmente úteis, aí todos nós conhecemos o Marx, a produção de valores de uso se torna a mediação imprescindível para gerar valor de troca e, portanto, gerar mais valia. Nasce a figura do que o Marx trabalhou com tanta densidade e o Lukács também que a vigência no capitalismo do trabalho abstrato. Isso é muito importante porque o curso, por exemplo, o alemão Robert Kursk que eu prezo muito, o conheci pessoalmente aqui no auditório da USP, num dado momento quando você diz e eu estou citando um alemão, mas podia pegar aqui no entorno da Vila Madalena, podia procurar no entorno da Vila Madalena, não tem mais trabalho abstrato porque não tem mais valia. Não, só esqueceram de avisar a tigrada que trabalha. 12, 14, 16 horas vocês estão trabalhando porque não tem mais valia. Agora é o capital financeiro, por favor. O capital financeiro, se ele não tiver o comando da produção, ele vira pó. É simples assim. O capital financeiro e é um desconhecimento também complicadinho. O capital financeiro não é uma identificação abstrata. capital financeiro nasce da fusão do capital industrial com o bancário. Isso é vital. Lenin, Hilfer, Incaus, todos eles trataram disso. Portanto, a ontologia singularmente humana está presente do trabalho com uma atividade concreta que cria valores socialmente úteis. Mas a centralidade do trabalho do Lukács, do Marx, e onde eu tenho tentado fazer lá minhas sugestões, é uma centralidade do trabalho abstrato. Porque sem o trabalho abstrato, ou seja, dispêndio de energia física e intelectual para produzir mais valia, não há capitalismo. Então, o erro, aqueles que disseram o fim da centralidade do trabalho, cometeram dois erros. Lembra como se dizia no passado que um jornal no dia seguinte não dava para embrulhar peixe? O que você vai fazer com o dia seguinte com o jornal? Pô, para o cachorro fazer xixi se você tiver cachorro, qualquer coisa assim. Ou você entrega para o feirante que ele vai embrulhar peixe, fora isso não dá. Esses livros que falaram no fim do trabalho viraram peixe. E eu tenho que dizer que existe um pouco a vingança da tigrada. Nós índios, nós negros, nós marxistas, o adeus ao trabalho, vamos começar por esse, foi publicado em 1995. Nós estamos em 2023, são 28 anos, no ano, em 2001, em 21 e 22, pela primeira vez, esse meu livro foi publicado em inglês, na Holanda, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Porque quando nós falamos isso em 1995, quantos aqui, no entorno da Vila Madalena, respondiam que o trabalho não era mais central e não era mais relevante? Eu não vou citar nome, porque eu tenho bons amigos aqui e nessa altura da vida eu só quero fazer os inimigos, preservar os inimigos que são aqueles que temos que preservar como inimigos sempre. Que é outra coisa. Ô, Murilo, você está muito, você parece o Taylor, Murilo. Ô, Murilo, não muda o trabalho hoje, não é mais o cronome, são as metas, entendeu? Eu vou terminar, gente. Quanto tempo que eu falei, Murilo? Eu estava falando certo. Tá, não, eu vou parar. Se eu fosse adiante, eu iria mais, mas eu quero dizer uma última coisa. E hoje, professor? Bom, nesse livro que organizamos aqui, que o Murilo tem dois artigos, devo dizer, nosso grupo de... O Marco, que está aqui também, a Cláudia, que está aqui também, não sei se tem mais alguém aqui que... Acho que não, né? Neste nosso livro, tá? Olhando para o cenário atual, eu... Já há três, quatro anos que eu estou trabalhando numa hipótese que para mim já é uma tese. Não é mais hipótese. Era hipótese em 2017, 18, quando eu estava escrevendo o privilégio da servidão, mas hoje é uma tese. Nós entramos, estamos caminhando rumo a uma nova era de desantropomorfização do trabalho. E esta veio para quebrar. O que é isso? Em duas palavras, tá? A minha inspiração é dúplice, de novo, marxiana e engelsiana, mas olhando... Perdão, marxiana e lucasciana, neste caso, tá? Mas olhando para hoje e amanhã, eu não estou estudando o que é muito legítimo, né? Tantos movimentos na obra desses dois gigantes, né? O Marx também, não... O Marx, a primeira vez que ele falava em mais-valia, ele dizia tem que ter produção objetiva, material para ter mais-valia. Depois ele diz, esquece que isso é besteira. O capitalismo não é um modo de produção de mercadorias, o capitalismo é um modo de produção de mais-valia. E como é que eu tiro mais-valia? de todo jeito que puder. Capítulo 14 do capital, capítulo inédito que foi recentemente publicado, aliás, por uma iniciativa minha e com a ajuda decisiva do Murilo, organizamos juntos e com a participação decisiva da Boitempo que publicou pela primeira vez em língua portuguesa traduzido do alemão um capítulo inédito e com um bilhete que a Ivana não me ouviu, perdeu, mas então vou tornar público aqui mais uma vez para quem quiser ouvir, que este livro deveria ser chamado assim, o capítulo inédito e a enquete operária, porque além do capítulo magistral, capítulo sexto, que é o capítulo inédito, ele traz pela primeira vez a tradução do original marxiano escrito em inglês da enquete operária, que quem trabalha comigo desde 1976 eu indico que quer estudar classe operária, quer fazer pesquisa operária, a primeira coisa que tem que ler é a enquete operária. É tão legal que uma enquete operária tinha 100 perguntas, praticamente nenhum operário respondeu, mas você aprende uma coisa genial, se você quiser estudar e fazer pesquisa, como é que você deve começar. Isso quase ninguém respondeu, é um pouco brincadeira, foram muito poucos, tanto é que o jornal, ela foi publicada pela primeira vez em francês, no jornal socialista francês, mas o Marx escreveu o original em inglês, e nós fizemos uma tradução a partir da edição inglesa, eu convido todo mundo, quem quiser um disto da classe operária, primeiro ponto, ler a enquete operária, que era para estar na capa do livro, mas a dona da coleção é ela e não eu, eu não era nada nessa coleção, não podia nem reclamar, está certo? E ela, depois eu estou brincando, os motivos que Ivana e os organizadores deram era legítimo, sempre sai um título, o título principal era de fato o capítulo sexto inédito, esse é o principal. O outro é espetacular, quem sabe numa próxima edição, agora que eu tornei público, está certo. Muito bem. A partir do Marx, qual é a tese que eu quero indicar aqui para vocês para terminar? no capítulo um do Capital, maquinaria e grande indústria, no capítulo seis, inédito, e na sua teoria da mais-valia, Marx nos diz que com a grande indústria, atenção, grande indústria para Marx, não é indústria que tem cem, duzentos, quinhentos, mil operários, não é isso, grande indústria para Marx é indústria mecanizada, isso é que é grande indústria, pode ser uma fábrica com vinte, trinta operários, altamente mecanizada, ou com cinquenta mil, está certo? O Marx vai dizer que com a revolução industrial e a máquina, a maquinaria substituindo a manufatura, o trabalhador se torna um autômato e uma pente da máquina, é espetacular isso, eu não vou ler aqui as notas que eu separei, originais, porque eu não daria tempo. Nós estamos ingressando, a minha hipótese, é o capítulo que abre esse livro, eu escrevi dois capítulos aqui, esse é o que abre, especialmente para abrir esse volume, nós estamos ingressando em uma nova fase mais profunda, Marx, de subsunção real do trabalho ao capital, todo mundo aqui sabe o que é subsunção real do trabalho ao capital, é só plausível e possível na grande indústria. Só que agora, a minha hipótese, que virou tese, mais coisificada, mais alienada, mais estranhada, porque a máquina não tem mais a fisicidade maquínica de uma máquina aqui do nosso lado, agora a máquina são os algoritmos, a inteligência artificial, a internet das coisas, a indústria 4.0, e na outra ponta, o desastre, a brutalidade, o vilipêndio, a exploração, expropriação e expoliação que estão embutidos no trabalho uberizado. Agora vale tudo. A partir do Lukács, então essa é a pista do Marx, nós estamos numa era mais profunda, essa é a minha tese, hoje, nós estamos numa subsunção real do trabalho ao capital mais profunda, e do Lukács. Claro, a ontologia, eu lembro que pensando sobre isso, eu falei, espera aí, o Lukács falou uma coisa sobre isso em algum lugar, é na ontologia, na última parte do capítulo sobre a reprodução. Diz assim, o Lukács, na minha eu resumo, se a primeira revolução industrial significou uma era de desantropomorfização do trabalho, agora sob o comando digital, inteligência artificial, algoritmos, internet das coisas, big data, etc, 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 estamos adentrando em uma fase mais intensa e profunda de desantropomorfização do trabalho, dado primeiro por sua condição de apêndice e autômato, só que agora nós não somos mais, nós, trabalhadores e trabalhadoras, apêndices e autômatos de uma máquina, nós somos apêndices e autômatos de um mundo maquínico, informacional, digital, algoritmo, que nem o fundador desses desgraçados artefatos, nem eles sabem controlar, porque não tem controle, depende de quem faz o último comando ali é que o bicho, o bicho roda em função da direção que o ensina a funcionar. Ou seja, nós estamos vivendo hoje uma situação em que o apêndice e o autômato agora se aproximam de uma coisificação digital, informacional, sob a condução do capital financeiro, porque isso é imprescindível, não é mais o capital industrial quem comanda, é o capital financeiro, por isso os icebergs estão à deriva, está certo? Já é hora, portanto, de constatar uma vez mais que a pandemia e o capitalismo pandêmico, o que o capitalismo pandêmico ou a pandemia confirmar, e o mundo europeu esqueceu, o mundo europeu não, não é justo, o mundo eurocêntrico, os nossos acadêmicos, e claro, a turma papagaia, aqui houve uma alguém canta lá fora, o cara reproduz aqui, blaft, não, nós não reproduzimos, aqui não, aqui não vem, tem que ter mediação, e tem que ter diálogo, e tem que ter confrontação, o capital não tem como se reproduzir, nem no mundo informacional digital, sem trabalho humano, se não, sem trabalho humano, o capital é um parasita, porque coloca de novo, e o que o Abrams, coitado, passou longe, o Abrams, o genial do Abrams, o mais genial do Abrams, ele percebeu, pasmem vocês, nos anos 70, no século passado, que a Europa entrava num processo de integração, capital e trabalho, último comentário, ele é muito duro, o Abrams com o Marx, sabe o que o Abrams tem coragem de dizer para o Marx? Que o Marx não entendeu o capitalismo tardio, tá bom, quando morreu o Marx? 1883, não foi? Tá, quando começou o capitalismo tardio? Vamos chutar, vai, 1945, porra, mas por que o Marx tinha que entender um fenômeno que ele não conheceu porque ele morreu 60 anos antes, e ele não era aderente do Zé Arigó, tá certo, nem de assemelhados, ele não tinha, ele não tinha antevisões, só que o Marx sacou tudo isso, o Abrams que cobra, isso está na teoria da ação comunicativa, o Abrams que cobra, o Marx não tem entendido o capitalismo tardio, o Abrams não entendeu o capitalismo tardio, a teoria da ação comunicativa hoje, qual é o valor para explicar o mundo hoje? Absolutamente nenhum. Bom, professor, e as lutas sociais não acabaram? Nós vimos o que aconteceu na França há uns dois meses atrás, as greves dos Estados Unidos hoje, a retomada do movimento sindical na Inglaterra, dou três exemplos de países, aspas, ditos, avançados, países imperialistas, todos eles, mas você tem uma das últimas greves de uberizados, plataformizados, que pegou milhões de trabalhadores, foi na Índia, a greve do primeiro de julho de 2020, dos trabalhadores aqui em plataforma, é porque nós estamos regredindo uma forma de, digamos assim, de trabalho que vigia no putin-out, no outsourcing do século XVIII e XIX, é simples assim, o porquê disso já expliquei em vários textos, o que eu quero dizer aqui, que essa minha pista da desantropomorfização do trabalho, essa minha tese, está certo? eu não a teria feito sem o Marx, sem o Lukács, é assim que eu os leio, é assim que eu os homenageio, é assim que eu posso lembrar aqui dois autores que são geniais para se pensar o mundo da emancipação, que certamente é, com certeza, aqui com toda a polêmica que nós devemos ter ou podemos ter, é o que nos aproxima. Obrigado e desculpa pelo tempo. Pelo adiantado da hora, eu vou pedir para o Túlio, para a Ivana, só talvez um tempinho para uma rodada de perguntas, só uma, para a gente poder começar a próxima mesa. E aí, gente, quem que... Foi importante, boa noite, professor, que você sinalizou essa importância do trabalho como categoria fundante do ser social, porque ontem nós tivemos aqui a apresentação da professora Stere e algum dos colegas perguntou sobre essa questão do trabalho, não é enquanto a primazia dele diante de outras categorias, mas ela colocou que, na verdade, isso seria um falseamento da leitura de Lukács, porque o trabalho estaria entre outras categorias que ele escolheu, porque está mais próximo da relação com a natureza, e eu achei que foi importante, porque você fez essa sinalização que está na página 348 da antologia, do volume 1, que deixa claro isso da categoria fundante do trabalho, e a sua ontogênese. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas eu gostaria de perguntar como você vê a possibilidade da transcendência do estranhamento, que é um tema que o Lukács trabalha também, nos dias de hoje. Como é possível essa transcendência do estranhamento e a busca de um trabalho autêntico ser realizada? Se, através desses movimentos que estão acontecendo hoje em dia, sindicais e de reuniões em grupos, que, aos poucos, eu sinto que é um movimento que está sendo retomado, revivido e tendo mais energia, ou se, de fato, dentro desse capitalismo tardio, já não há mais possibilidade dessa autenticidade. Obrigado. Carlos. Mais alguém, por favor? O Maurício. Eu vou me inscrever também, depois do Maurício, também quero aproveitar e fazer uma questão. Parabéns, professor, pela apresentação. Eu vou ser bem direto. Eu sou professor, sindicalista, e há um debate que o professor da escola privada produz mais valor. e o professor da escola pública, não. Retomando o seu livro sobre a escola e fábrica, o seu pequeno livro, em tamanho, não em conteúdo, é possível... O livro que trata da educação, a fábrica, na escola. É possível ainda afirmar, sustentar essa afirmação de que o professor da escola pública não produz mais valia, relembrando que uma das soluções da crise estrutural do ponto de vista do capital é a privatização geral, oficial ou não, e a inserção dos campos da vida humana, educação, saúde, habitação, em circuitos mais amplos de financiarização. Como professor, eu pergunto, então, todos os professores estão produzindo mais valor, ou aquela separação anterior é válida? Uma pergunta mais objetiva. Bom, eu vou aproveitar rapidinho também, vou tentar ser bem breve pelo adiantado aí da hora, Ricardo, pegar esse gancho do que você fala sobre a desantropomorfização. Porque a gente está vivendo, parece que, tempos de ficção científica mesmo, e já não é mais nem, é a própria ciência que vem colocando isso. E, pegando esse gancho da desantropomorfização, parece que, dentro desses tempos de ficção científica, tem acontecido algo interessante. Escutar, por exemplo, o Sam Altman, que é o presidente da OpenAI, que é a empresa que desenvolve o chat GPT, escutar ele falar é uma coisa impressionante, assim, porque, ainda que tenha um certo exagero nas palavras dele, como uma espécie de uma forma de propaganda também, eles mesmos, desenvolvendo essa inteligência artificial, eles dizem assim, olha, a gente não sabe onde é que isso vai parar. Inclusive, esse ano, fizeram, esses CEOs, os presidentes dessas empresas, fizeram um abaixo assinado, pedindo que o Estado, que os Estados, regulem as inteligências artificiais desenvolvidas por ele. E, pegando o gancho da desantropomorfização, parece que tem algo, assim, a gente está vivendo o absurdo, o ápice dessa sociedade do valor, o processo de reificação, porque a discussão deles é a tentativa de gerar uma inteligência, o que eles chamam de uma inteligência artificial geral, um tipo de inteligência artificial que seja consciente, que seja senciente, que seja, que tenha a capacidade de emular, efetivamente, um tipo de ser humano, mas eles não param aí, eles querem criar um tipo, um super-humano. E aí é engraçado, porque parece que o processo de reificação está chegando num momento muito maluco, porque o processo de desantropomorfização do reflexo científico, que é transformado em tecnologia pelo capital, parece agora almejar chegar em um lugar de uma super-antropomorfização, digamos, brincando aí com as palavras, mas de um super-humano que eles dizem que eles não sabem onde é que, as consequências podem ser catastróficas do ponto de vista, nas palavras deles, do ponto de vista do mundo do trabalho, eles reconhecem isso, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista bélico também. E aí a pergunta que vem logo na mente é para quê? Por quê? E a resposta que eles dão está em torno de um fetiche da tecnologia absurdo que você traz aqui. E, só para ser breve aqui, tudo isso parece ser, parece estar dentro de uma coisa que o Lukács trabalha desde História e Consciência de Classe, depois, ao meu ver, até a profunda na ontologia, que diz respeito ao processo de reificação e como essa naturalização dessa sociedade, dessas leis da sociedade, da mercadoria, dessa sociedade criada pelo valor, cria uma ideia de realidade para a gente que a gente não consegue escapar dela. E eu acho que o seu trabalho, Ricardo, ao longo dos anos 80, dos anos 90, documenta muito bem uma derrota histórica, eu entendo, assim, da classe trabalhadora muito grande e que poderia ser, e que eu ainda acredito que é, a força a se contrapor a esse processo de reificação e despertar a gente desse sonho, desse sonho infernal que a gente vive. Então, eu queria, se pudesse, trazer um pouquinho desses elementos, porque você assistiu aqui no Brasil, o que se transformaram os sindicatos, o que se transformaram boa parte dos partidos, dentro dessa concepção de realidade da qual a gente, de um realismo do qual a gente parece não conseguir sair. Estamos tentando, mas não conseguimos efetivamente sair. E aí toda alternativa, toda, que você insiste bastante, o reinventar, o novo modo de vida, sempre é colocado por esse tipo de realismo, esse tipo de realismo da ordem como algo absurdo. Mas o absurdo parece ser cada vez mais as palavras dessas pessoas mesmo. Enfim, é mais ou menos por aí. Legal. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. claro que eu vou ter que ser, vou tentar ir ao fundamental delas, porque cada uma mereceria um debate, está certo? Grande. Talvez eu vá inverter, eu vou começar pela segunda questão, do Maurício, depois vou à questão do Carlos e do Murilo mais ou menos conjuntamente, porque elas estão muito próximas. Primeiro, a do Maurício. Cadê o Maurício? Isto. Maurício, é uma questão, se eu fosse me alongar, precisaria de uns 30 minutos, não faz sentido. Então, eu vou tentar dar uma pista para você pensar. O Marx é muito claro no Capital, acho que todos nós sabemos disso, e no capítulo inédito, ele cita este exemplo, o professor que ensina e educa ele está prestando um serviço, ele está sendo pago não por capital dinheiro, se o trabalho for público e se ele não estiver gerando mais valia. O Marx é muito claro no que é o trabalho produtivo para o capital. O trabalho produtivo para o capital não importa, diz o Marx, a forma, mas importa, sim, como ele é plasmado. se ele tem conexão com a geração de mais riqueza ou não. That is the quest. Aqui é vital. Muito bem. Então, nesse sentido, você, o trabalho público, estritamente público, que o Marx, inclusive, no Crítica ao Programa de Gota, diz, eu não defendo a educação estatal, eu defendo a educação pública, nós também. Às vezes, a gente luta pela educação estatal contra a sua privatização, mas estatal era o Bolsonaro que nomeava os reitores. Para dar só uma ideia dos riscos da questão quando o estatal é confundido com o público. Quando o professor trabalha em uma escola privada, diz o Marx, o que diferencia o dono da escola privada de um fabricante de salsijas? Eu sempre disse, é um dos raros momentos, eu me permito uma certa franqueza, que eu digo que o Marx foi um pouco injusto. com os fabricantes de salsijas, entende? Porque vindo do centro da Alemão, o fabricante de salsicha, pelo menos, faz uma boa salsicha. Escola privada, reticências é uma privada. Você conhece alguma escola privada que você fala, puxa vida, não, 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 e hoje, então, no passado, era outra coisa. Não tem, claro, mas aqui, uma escola, claro, estou falando em grandes, ponto 3, Maurício, aí, que é a questão da sua pergunta. Em que medida na educação pública, lato senso, hoje, os recursos que inexistem para a educação pública, os bancos estão dando. Mas alguém imagina que por um, digamos assim, um, digamos assim, um excurso filantrópico dos bancos, eles estão ajudando na educação porque eles têm sentido humano? Por favor, o capital financeiro, ele é anímico, ele é desprovido de si, qualquer sentimento, estou usando palavras aqui, propositalmente, fora do âmbito, ele é desprovido de alma o sistema financeiro. Dinheiro, isso eu aprendi também com o Marx, capítulo, volume 3 do Capital, dinheiro tem que gerar mais dinheiro, essa é a máxima do capital financeiro, só que dinheiro não vira mais dinheiro só pelo capital fictício. François Chenet é um mestre nisso. Ele demoliu essa tese que muitos aqui repetiam, aqui todo mundo repete um pouquinho o que ouviu lá meio torto. É bacana você trazer em primeira mão um equívoco de fora. O duro é trazer em primeira mão um equívoco de fora, propagar o equívoco e não entender que está falando besteira. Quantos autores já vi dizendo que no mundo do capital financeiro a mais-valia não tem mais nenhuma relevância? É risível isso, é risível, é risível, está certo? É risível. Qual é o ponto, então, Maurício, em que momento do trabalho público eu gero mais-valia ou não? Eu tenho certeza que eu não gero mais-valia para a Unicamp. Eu tenho certeza. Mas e se eu fosse fazer pesquisa para a OpenAE? Aí eu ia gerar, só que eu não faço. Então, quais são as zonas cinzentas? Em que medida o que é chamado de público não é mais público? É essa a questão. Ou seja, é muito claro entender conceitualmente o que é trabalho produtivo, o que é trabalho improdutivo, mas tem uma zona cinzenta, um grande livro que tratou disso, o livro politicamente é um equívoco, mas teoricamente sobre esse tema foi muito importante, o do Jean Logichini, marxista francês, no livro A Revolução Informacional. Ele diz, tem uma zona cinzenta aqui, o produtivo e o improdutivo semestre. Ele resolve mal, mas ele, eu também não sei resolver bem. Ele diz, o improdutivo é produtivo, pode ser produtivo e o produtivo pode ser improdutivo. Está bom, mas não resolve. Então, Maurício, eu não diria jamais que todo trabalhador público gera mais valia hoje. E diria que o trabalhador público, que está em uma escola pública, mas tem convênios com o capital privado e vende uma parte da sua força de trabalho com o capital privado, esse está gerando mais valia. Na minha universidade, na Unicamp, que eu prezo muito, fui lá por opção, fiz um concurso, de lá não quis sair, mesmo tendo convite. não quis sair e acertei e enchei. Lá, quem limpa a sala que nós damos aula é uma trabalhadora terceirizada que, trabalhando na Unicamp, gera mais valia para o bimbão da terceirização. Tem o reclame, no meu tempo se falava reclame, é uma publicidade. Olha assim, é o exemplo da rusticidade do capital do nosso tempo, é mais ou menos assim. O nosso negócio é beneficiar o seu negócio. Se o seu negócio é bom, nós fazemos o negócio, não importa o que o seu negócio fique bom, e o seu negócio qual é? É a terceirização. Nós entendemos do seu negócio que é a terceirização e você não se preocupa com o seu negócio que é o nosso negócio. É a indigência do capital, é isso. Então, a terceirização é uma cunha no serviço público. Onde tem terceirização, tem geração de mais valia. Mas, atenção, não é, porque senão, porque o Brasil, e aí vamos para uma coisa muito concreta, o Brasil teve o que muitos países europeus, eu conheço vários, já dei aula em várias universidades europeias e latino-americanas, em várias, nós conseguimos preservar uma dimensão pública do nosso trabalho que não existe. Toda universidade europeia que eu conheço hoje é cara e muito cara. Aqui não é. Então, espera aí. Deu para entender, Maurício? Então, conceitualmente, e a zona cinzenta, tem que estudar. As fundações, que tem na USP, na Unicamp, esses são os espaços que você entra com a cúmula. Mas não dá para, não existe uma empresa pública que não seja maculada, e nem toda empresa pública já é completamente privatizada, não sei se te ajuda. Ponto dois, a questão do Carlos, o trabalho, sim, obviamente que eu já expus aqui, cadê o Carlos? Já expus aqui, que o meu Lukács é esse que eu expus aqui. Ah, mas você está certo? Pão e pães, questão de opiniões. Lá vai a minha. Alguns bons décadas. O episódio do Lukács foi interessante. Foi mais ou menos, acho que em 82, 83, o Celso Frederico, que é uma pena não estar aqui, então, torcer para ele se recuperar bem, soube que ele estava com algum problema de saúde, velho amigo. O Celso Frederico, acho que nem lembro, ele ligou para mim e falou, Ricardo, acabou de chegar a ontologia volume 1 na editora da livraria italiana, na 7 de abril. Vai Correndo Lá e Pega que vai acabar. Aí eu fui, ele me avisou, tipo, às 8 da manhã, às 9 e meia, eu estava lá na livraria italiana e tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, você tem aí a ontologia do Ser Social, edição italiana? O cara falou, porra, esse livro vai ser um sucesso. Eu importei 8, já vendi todos, acho que era o Marcos, eu devia ter em São Paulo 8, no Castellanos, você comprou também. A gente vê, não tínhamos mídia, foi no telefone, não tinha, não tinha esse negócio de pela WhatsApp, porra nenhuma, vai comprar, eu fui lá e pum, aí eu falei, mal sabe que é um autor tido maldito, não vai dar ibope não, mas foi uma edição muito importante, nós aprendemos a ler ali, nós aprendemos a ler ali, o Lukács, o Raul, editora Ciências Humanas, fez um esforço importante, a temas, com todas as questões que poderíamos levantar, fez uma questão importante ao introduzir, o Carlito e o Leandro foram espetaculares em nos trazer Lukács e Graham, pioneiramente, muitos outros fizeram depois, mas eles foram pioneiros nisso também, a própria publicação de livros, a editora Senzala, que era do Chazin, se bem me recorda, publicou Existencialismo, Marxismo, muito cedo aqui também, e o Zé Paulo, que sempre foi um, por isso que eu disse aqui, o Zé Paulo é um amigo e é um mestre, para quem quer estudar o Lukács, o que não significa concordância, isso é outra história, concordância aqui, o debate é rico, ainda mais quando há respeito, e o Carlito que falava assim, eu nunca posso pedir, perder o sentido que eu vou, eu não posso me confundir se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, não posso ficar confuso, eu tenho que saber, posso ter mil diferenças como chegar lá, mas nós queremos ir para aquele lado, não para quê? Então, a coisa do trabalho, está certo? Como é que você transcende o estranhamento, o Carlos? O estranhamento, digamos assim, fundamentalmente, estranhamento barra alienação, eu não vou entrar na minha interpretação aqui de como eu vejo isso, desde minha tese de doutorado, que eu me defronto com esta questão, vou deixar ela para um outro debate, mas, digamos assim, há um momento em que a alienação, na minha leitura, do Lukács, do Mesaros, do Giuseppe Bedeschi, do Tertulian, e de tantos outros que me permitiram chegar aqui, se você ler os meus textos de 96 até hoje, ele não é idêntico nesse tema, porque cada vez que a gente vê, ele é assemelhado, mas não é idêntico. Por exemplo, Mesaros e Lukács não têm a mesma leitura, e o Mesaros é o mais importante e talvez o único hoje grande lukaxiano, está certo? E com toda a polêmica que ele faz, mas ele tem um filho que se chama Jorge, está certo? E não é por acaso. Isso não significa que eles não tivessem, ele mesmo contou para mim que ele um dia botou o dedo no Lukács, o Lukács começou a falar, você é muito jovem, ele perguntou para o Lukács quanto custava o pãozinho na Hungria, e o Lukács não soube responder. Ele falou, eu sei porque eu sou de família operária e trabalho como operária. Então, ele me contou isso, e eu estou lendo aqui, lembrando aqui daquilo que a minha memória filtrou e era um discípulo do Lukács, a meu juízo mais importante, o único que não mandiou. Muito bem, então, a transcendência da alienação barra estranhamento só é possível se os elementos causais determinantes da alienação e do estranhamento forem eliminados. Propriedade privada, exploração do trabalho, ou seja, trabalho gerador de mais valor não remunerado, e eliminação do lucro e da riqueza capitalista. Fora isso, e se viéssemos a viver uma sociedade comunal e comunista, tal como Marx, Engels, a desenhar, não podemos dizer que não teremos outros estranhamentos. Esse é um estranhamento ou uma alienação de matriz econômica. Porque nós temos, eu não sou especialista nisso, mas o Freud nos ensina, o Freud tem uma leitura de estranhamento que é outra. Nós podemos ter outros estranhamentos. o mundo hoje, e com isso eu chego na tua crise, não sei se te ajudou. Bom, como enfrentar isso? Três pistas para mim que está no capitalismo pandêmico. O trabalho tem que ser autoconstituinte e criador de bens socialmente úteis. Marx. Dois, a natureza, não é possível ser socialista ou comunista ou marxista hoje sem ser eco-marxista, eco-comunista. Não é possível mais. Não é possível. Sabe por quê? Porque nós não vamos ter mais ar para respirar. Nós vamos morrer tudo velhinho, os que chegaram lá e com bombinha de água respirando. Mas a água está acabando no Amazonas e está em abundância. Entende? Quer dizer, está uma coisa óbvia hoje. Aquecimento global, tudo isso que nós estamos vendo. E a igualdade substantiva? Isso aqui é um debate importante entre a questão classe, raça, gênero. Foi o racismo que criou o capitalismo ou foi o capitalismo que criou o racismo? Se foi o capitalismo que criou o racismo, nós não vamos eliminar o racismo sem acabar com o capitalismo. Ah, isso significa que o capitalismo é mais importante? Não, 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 não. Isso significa que classe, raça, gênero, etnia são cruciais. A classe operária tem cor, tem corpo, tem gênero, tem etnia e tem que ser anticapitalista. Então, a imbricação passa por aí. Serão as lutas sociais. Qual delas? Evidentemente, a classe que vive do trabalho no sentido ampliado é fundamental. A classe trabalhadora, nós temos que... Se o Marx tivesse vivo, eu tenho certeza, certeza que ele diria o único polo do proletariado que cresce no mundo inteiro hoje é o proletariado de serviço. E o Marx era muito mais inteligente do que nós. Nós temos algum insight aqui, ali, de vez em quando. o único polo do proletariado que não para de crescer no mundo inteiro é o de serviço. Cresce industrialmente na Índia, cresce o proletariado industrial na China, decresce na Alemanha, decresce na Itália, decresce na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas o proletariado de serviço não há nenhum país do mundo que ele não explose. Só que hoje, sem direito, tratado ao modo do século XVIII. E, com isso, eu chego na questão do Murilo. Murilo, eu entrei no OpenAi, e eles, eu até cito aqui, acho que eu cito no capítulo aqui, e eles dizem o seguinte, pá, 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 mas vai ter muito desemprego. Eu até fiquei pasmo, porque esta clarividência e forma direta não é comum. Eles sempre dizem, nós vamos ter algum desemprego, mas vamos criar muito emprego, que é mistificação. O que é a indústria 4.0? Automação, robotização, internetização do mundo produtivo, onde tem eu, a Sibeli e a Cláudia, vai ter a máquina A, B e C. A Cláudia vai para o espaço, a Sibeli vai para o céu, o Ricardo vai para o inferno, está tudo já definido, nós vamos desaparecer. e três máquinas vão conversar. Nós vamos ser o quê? Se nós tivéssemos 30 anos, nós seríamos candidatos ao trabalho uberizado. Alugava um carro, comprava um carro e em 39, cadê o Marco? O Marco está aí, em 39 minutos, ele tem um belo artigo aqui, é uma etnografia, em 39 minutos, ele passou a ser trabalhador, só que ele não recebia chamado, porque ele só queria trabalhar a hora que ele queria, ele queria ser autônomo, não tem autonomia no trabalho em plataforma, é uma mistificação. Bom, já cansei de falar sobre isso e dizer sobre isso. Então, qual é a questão crucial hoje? Nós temos uma crise profunda, nós não estamos em uma crise, aqui eu sou absolutamente seguidor do Mesaros, eu aprendi isso com ele, e foi o primeiro. Não é uma crise cíclica do capitalismo, é uma crise estrutural. E por que é estrutural? O Chenet, eu que apresentei o Mesaros para o Chenet e o Chenet para o Mesaros, a pedido do Mesaros, do Chenet, e concordância plena do Mesaros, foi muito bacana, por que eu estou citando os dois? Porque, acho que a partir do diálogo deles, um dado aumento dos livros do Chenet, que é um gigante no capitalismo financeiro, ele aderiu à tese da crise estrutural. Já o Harvey não adere à tese da crise estrutural. Isso é uma questão muito importante. se é uma crise estrutural do capital, está certo? Nós vamos ter que entender que cada vez mais a extração da mais-valia vai levar a uma tendência declinante da taxa de lucro com uma diferença. Não tem mais a natureza, que o capitalismo só pode crescer destruindo e não tem mais a igualdade substantiva, porque racismo, xenofobia, feminicídio, está certo? Tudo isso não para de se expandir, porque o sistema é destrutivo, é ilimitado. Então, como é que você faz para enfrentar isso? São as forças sociais do trabalho. É um movimento feminista que é parte das forças sociais do trabalho? Claro, o trabalho da reprodução é fundamental. E aí é muito importante. Qual o feminismo? O burguês ou o anticapitalista? Qual o racismo? O burguês ou as empresas estão jogando pesado no empreendedorismo ou nos movimentos negros, dos negros, dos das negras. Alguém imagina que numa favela como Paraisópolis todos serão empresários negros? Nem nos Estados Unidos isso não existe. Tem uma camada negra burguesa nos Estados Unidos, mas que é muito pequena comparativamente. É impossível a burguesia ser, digamos, majoritariamente praticada pelos negros. É impossível. Tem que eliminar os brancos. Eu não estou sugerindo isso aqui, não. A construção é muito mais complicada. Então, Murilo, o valor hoje, a primeira coisa, ele é uma somatória de dispêndio de energia física e intelectual potencializada ou potenciada pelo mundo informacional digital. O Habermas errou feio. A tecnologia não cria mais-valia. Puxa vida, vamos lá. Eu não sei se o Habermas ainda conseguiu ouvir a tecnologia. A Habermas potencializa mais-valia, mas não cria mais-valia. Na pandemia, havia mais-valia sem fábrica funcionando? Não. Mas por que a tecnologia do Habermas não funcionou? Porque não funciona. Não há mais-valia sem exploração. O que o capitalismo faz, então? A classe trabalhadora cada vez menos sendo utilizada para gerar mais-valia. Então, cada vez menos trabalhadores e trabalhadoras sendo esfolados pela exploração, expoliação e expropriação. Uma massa desempregada pela indústria 4.0. Veja, são as duas pontas do mesmo processo destrutivo. A indústria 4.0 automatiza, robotiza, digitaliza, internetiza, tudo a greve dos roteiristas dos Estados Unidos e dos atores também. Porque não precisa mais de ator nem de roteirista. Você desemprega na indústria 4.0. Os aplicativos dizem, vem para cá, meu. Aqui você tem emprego em 39 minutos, segundo o Mar. Experiência etnográfica dele, está certo? Da pesquisa que ele fez. 39 minutos. Só que, a partir daí, você ganhava décimo terceiro? você ganhava férias? Descanso semanal? Não, você era um escravo digital, como eu disse no privilégio da servidão. Escravo digital. Bom, as lutas sociais tendem a se intensificar. O último ponto, Murilo, aqueles que disseram para parar OpenAE, chat, GPT4, entre eles, Elon Musk e assemelhados. Os demônios estavam lá dentro, os piores demônios. Porque tem uma disputa entre eles. Quem chegou primeiro, levou. Quem cochilou, ficou atrás. Então, vamos parar agora, porque tem... Então, não é um manifesto bem-intencionado, é um manifesto brutal de uma parte da burguesia saqueadora e que diz, opa, esse passou na nossa frente? Então, calma aí, controla ele que nós vamos dar o cambalá. Qual é o futuro da sociedade capitalista com a destruição ilimitada da natureza, destruição ilimitada do trabalho e estrutura absoluta do gênero humano? Ah, professor, mas está difícil. Última palavra para encerrar. Quanto tempo... Eu tenho repetido isso algumas vezes, mas ele é... Porque quando eu não sei responder nada, e eu não sei muita coisa que eu não tenho nenhuma ideia, eu tento olhar para a história. Quantos séculos durou o feudalismo? Dez. Pelo menos dez séculos, assim, do século IV ao XIV, ele é ali, depois vem capitalismo comercial e tal, mas dez séculos, pelo menos ali, de feudalismo purão, puro sangue. Passava na cabeça de algum senhor feudal que três séculos depois do século XIV, está certo? Uma revolução, ou quatro séculos depois, uma revolução burguesa radical ia demolir o edifício dos senhores da Igreja Católica e do Estado de Aventura e caiu com uma caixa de cartas, com uma castela de cartas. Por quê? Porque tem um momento da história humana que e nenhum de nós imagina, como a Tati, que o capitalismo, aquela usurpação que fizeram do nosso amigo lá, o norte-americano, que fala do capital como sistema permanente e universal, o Fukuyama, por favor, o capital é um sistema permanente e universal enquanto durar o capital. Ele pode se autodestruir, ele pode continuar nos destruindo por mais algumas décadas, não são mais séculos, está difícil, e eu suspeito que o Elon Musk, o Jeff Bezos, estejam preparando o aviãozinho deles, porque quando daqui só for um lixão, eles vão morar em Marte, mas tem sempre a chance do aviãozinho deles, ao estar indo para lá, sofrerem uma pane, e claro, não tem graça se esse aviãozinho, se for um aviãozinho mecânico sem piloto. A gente vai torcer para que, como no submarino, o dono esteja pilotando, porque aí ele vai ser o primeiro a desaparecer. Obrigado, desculpem o exagero aqui, vida longa ao Lukács, vida longa à editora Boitempo, e vida longa, generosa, aberta ao nosso marxismo, porque sem ele vai ser mais difícil a gente tentar mudar o mundo. Obrigado. Obrigado.